Você está com certeza comprando almoço. Então, vamos a um numerozinho que eu gosto de chamar de quatro. Tô com saudade dos garotos. É como se existisse um outro lado do nosso relacionamento que eu nunca havia notado. Irmãozinhos, apresentação Stacy. Eu me lembro de quando você chegou Não ficou sozinho Logo o outro se juntou Mesmo quando não são normais Continuam a ser Irmãozinhos, pois são menores São meninos, são demais Mesmo quando não me deixam em paz Continuam a ser Irmãozinhos, pois são menores São meninos, são demais Irmãozinhos 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 Aí, Stacy, você está meio que me deprimindo com essa musiquinha Maravilha! Se eu estivesse usando meias, até elas estariam encharcadas